Fala, amigdão! Tudo bem? Tudo tranquilo? Cepinária trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar de mais uma coisa. Vou falar de comida mineira, tá? As coisas mais gostosas que tem aqui em Minas. Esses dias uma pessoa ficou chateada comigo, rapaz. Ficou, mas ficou chateada porque eu falei que a comida de Minas é a melhor do Brasil. E ele não concorda. Ele era da Capixaba, ele disse que tem umas comidas de bode lá da terra dele que é insuperável. Eu falei, ó, bacana, meu querido. Você tem toda razão. Você tem que defender o lugar onde você vive. Se você não defender onde você mora, quem é que vai defender, não é não? Do mesmo jeito eu tô defendendo minha Minas Gerais aqui. Então, se você nunca comeu a comida mineira, saiba que, na minha opinião, a melhor do planeta, ok? Bacana! E hoje eu quero apresentar pra vocês dois doces que, fora de brincadeira, são, na minha opinião, os melhores do mundo, tá? Esse aqui é o nosso tradicional doce de leite. Quem nunca ouviu falar do doce de leite em Minas, né, passa a aprender. Esse doce aqui, pessoal, é realmente um espetáculo. Olha isso. Bicho, chega a soltar. Vou pedir minhas pessoas mostrar os detalhes. Esse vídeo é pra botar inveja em vocês, ó. Olha isso. Nossa Senhora, é bom demais. Minha espetáculo tá ali morrendo de vontade já. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem a textura. Pra você ver que textura maravilhosa desse doce de leite em Minas. Tá pegando aqui? Ó, 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 olha isso. Cara, fala se não é bom. Fala se não é bom. Maravilhoso, hein? Esse aqui vai pra minha esposa, ó. Vou até dar pra ela ali, ó. Ó. Pra tu. E eu vou pôr mais um aqui pra mim. Cara, é um dos melhores doces que tem. Sem sombra de dúvida. Olha, olha a consistência. É diferenciado, pessoal. Eu não sei o que que tem no doce de leite de Minas Gerais, que é uma coisa de louco. Eu acho que é porque é feito com leite, né? Então só pode, tá? Então, esse doce de leite aqui nosso é uma das melhores coisas que tem aqui no Minas Gerais, tá? Doce de leite, queijo, requeijão. Eu já fiz vídeo do requeijão de Minas, já fiz vídeo do queijo, acho que sim, né? E esse doce aqui faltou mostrar pra vocês. Maravilhoso. Agora tem um outro doce aqui, típico da nossa região também, que é um espetáculo, tá? Um espetáculo. Vou pedir só minha esposa pra lavar a colher ali pra mim. Eu acabei colocando aqui no doce, não é legal pôr a mesma colher em dois doces, né? Enquanto isso, eu vou saborear esse doce de leite aqui, ó. Com uma bolachinha de água e sal. Já vou dizendo pra vocês que eu tô quebrando minha dieta essa semana, tá? Falta de vergonha na cara. Tem que caprichar mais na dieta, mas essa semana eu tô... Ah, esse doce de leite tá me matando, pessoal. Próximo, que coisa boa, tá? E... Não é, é bom, né? Sabe, Muriçoca? Miserável. A luta contra as Muriçoca continua, viu, CP? Ó. Sai fora. E esse aqui, pessoal, é, na minha opinião, o melhor doce que tem em Minas Gerais, tá? Aqui em Minas Gerais tem vários doces. Vários doces, tá? Tem doce de figo, doce de maracujá, né? Pudinhos excelentes. Eu não lembro de todos, não. São vários, né? Vários doces de Minas Gerais que são lindos e gostosos. Mas, na minha opinião, o mais gostoso e saboroso de todos é esse aqui, ó. Quem quer adivinha que é esse aqui? Que é o queixo, hein? Ó. Eu tô devendo ensinar isso aqui no canal. É difícil de fazer a receita, mas é muito bom. E o quebra-queixo de verdade, o original, né? Essa Muriçoca não deixa eu aqui. Vou pegar minha raquete ali agora. É feito com coco. Vocês estão vendo aqui, ó. Pedaço de coco aqui, ó. Ó. Coco, tá? É muito bom. Muito bom. Aqui em nossa cidade tem ele mais molhadinho, mais sequinho. Do jeito que você quiser, tá? Eu prefiro ele mais sequinho, tá? Muito bom, ó. Ah, isso é queixo pra comer isso aqui, ó. Ah, isso é queixo. Bom demais, pessoal. Bom demais. Cara, se você não comeu em Minas Gerais, é uma das comidas mais gostosas do mundo. Eu não vou dizer que é a... Não vou ser ignorante e dizer que é a melhor do mundo. Mas eu já viajei pra tudo que é lugar do Brasil. Cada lugar do Brasil tem comidas incríveis, maravilhosas. No Rio de Janeiro tem comidas incríveis. Em São Paulo tem comidas incríveis. Lá no Nordeste. Mas eu vou te falar. Minas Gerais tem uma comida que é espetacular. Reba queijo e doce de leite mineiro. São os doces mais gostosos que eu já comi na minha vida, tá? Você gostou do vídeo? Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Tá pensando o quê? Esperando o quê? Se inscreve aí. É o único canal do YouTube que tem tudo. E é muito bom. Deixa o like. Valeu. Fica com Deus. E fui. Todo o seu bandido pode pagar as gravações. Nossa senhora.